Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é o Stark. E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa queridíssima série de Pokémon HeartGold, jogando aqui uma versãozinha traduzida em PT-BR, ou seja, Português do Brasil. E dessa vez sim, eu tô com aquela versão que eu já havia anunciado a vocês no último vídeo, que é basicamente uma versão onde o nome dos golpes, isso não é novidade, mas agora sim o nome dos itens também. E não apenas isso, galera, mas as habilidades dos nossos Pokémon também estão em inglês, ou seja, tá... Segundo o meu gosto, agora tá perfeito, entendeu? Porque é desse jeito que eu gosto de jogar, com quase tudo em inglês, menos os diálogos pra gente poder compreender a história. É isso, vamos que vamos, sem enrolation, porque hoje nós vamos ter que fazer mais batalhas de ginásio, não é mesmo? E o próximo ginásio vai ser do Morty, que vai ser dos tipo Ghost, então eu vou deixar o Scyther, vou treinar o Scyther um pouquinho. Inclusive aqui já vai ter umas batalhinhas, é claro que eu vou me usufruir do Fast Forward, porque senão, meu amigo, nós vamos demorar demasiadamente. E eu não quero demorar tanto assim, não, eu quero que o vídeo seja objetivo. Mas vocês também notaram que eu não tô me preocupando com o tempo, né? Não é à toa que os vídeos estão tendo aí 30 minutos, às vezes até mais que isso. Não que seja uma regra ter 30 minutos, mas a gente tá jogando sem medo, filhão, sem medo mesmo. E eu tô fazendo de tudo pra manter um vídeo por dia, né? Que eu acho que é o ideal. Eu sei que tem gente aí que gostaria que tivesse até dois vídeos por dia, seria muito bom, né? Mas acho que se a gente conseguir manter um vídeo por dia, já tá sensacional. Todo dia vocês podem dar uma passadinha por aqui e encontrar um episódio novo da nossa série. Vamos que vamos. Como eu falei, não precisaria estar fazendo essas batalhas exatamente agora. Mas por que não fazê-las agora, se a gente já pode, né? Caramba, olha só, o maluco tem um Voltorb level 2. Eu não vejo a hora de aprender um novo golpe com o Scyther. Aliás, muito obrigado pelos comentários. Eu meio que dei uma olhadinha por cima. Mas vi que vocês já me instruíram aí a como pegar um Metal Coat, principalmente aí. Acho que o método principal é capturando Magnemite, ou utilizando o Tiff nos Magnemites, que eles carregam às vezes, né? Podem carregar. E também falaram pra mim do Bullet Punch, que o Murray Learn resolve pra nós quando ele estiver na forma Scissor. Então é isso, mano. Logo, logo, Scissorzão. Ou não, né? Tomara, na verdade, que seja logo. Mas eu não sei, na verdade. Bom, vamos que vamos, hein? Salvar o número da galera. E... Ah, é verdade. Muita calma nessa hora, galera. Ali na frente a gente vai ter que capturar já mais um Pokémon. E... Derrotá-lo também, na verdade. Deixa eu só depositar esses dois aqui, pra poder recuperar o HP, né? Aquele bom e velho esqueminha. E agora eu tô com o meu Bellsprout aqui, mano. Que tem Cut e Flash. Olha que interessante. Vamos lá, vamos colocar o Scyther em primeirão. E... Aqui até tem alguns itens que eu acho que eu devo ter deixado pra trás. Mas não tem problema, não. Vamos seguir direto e reto. Esse Brother aqui, que a gente vai enfrentar aqui na frente, vai ter os Pokémon Psíquico, né? O Cadabra e tal. Abra. Falando nisso, já daria pra voltar lá no Kurt e pegar as Pokébolas que eu deixei ele fazendo. Será que é Ultra Ball, mano? Será que Black Apricorns viram Ultra Ball? Seria interessante se virasse, né? Seria bem interessante. Eu vou colocar o Agility aqui no lugar do Fox Energy. Apesar de que... É, na verdade, a gente tem a impressão de que o Scyther, ele é muito rápido, né? Mas que eu me lembre, o Scissor, pelo menos, não tem aquela velocidade absurda, não, mano. É só uma ilusão, né? Parece que tem, mas não tem, né? Eu sempre, a minha vida toda, eu olhei pro Scyther, pro Scissor e eu pensava assim... Caraca, esse Pokémon deve ser muito rápido, mano. Mas só que não, né, galera? Galera, infelizmente, não são tão rápidos assim, não. Mas vamos que vamos, mano. Não tem problema, não. Não precisa ser tão rápido assim. A gente captura outro Pokémon pra fazer essa função, né? Nível 18. Eu espero que esse Pursuit aí do nosso Scyther dê uns bons danos lá nos tipo Ghost do Mori. E aqui que tá o segredo da coisa. O Sudowoodle, uma árvore muito rara. E aí, agora que a gente tem o regador, que a gente pegou no último vídeo, é só vir aqui e utilizá-lo. E simplesmente o bichinho vai acordar. E acordar muito emputecido. Porque o Sudowoodle, apesar de você olhar pra ele e à primeira vista você pensar que ele é tipo Grass, na verdade ele é tipo Rocky, mano. Ele é tipo pedra. Então, não tem nada de Grass nele, mano. Nadinha de nada. Nossa, ele já mandou um Rock Troll nervoso aqui pra cima da gente. Eu vou mandar um Ice Fang. Porque eu tirei uma... Tirei a defesa física dele, né? Então, eu já vou mandar um Ice Fang. Nossa, mano. Era pra ter capturado esse cara, velho. Quer dizer, não que seja obrigação, né? Na verdade, não é obrigação capturar o Sudowoodle. Porque eu não tô com planejamento de capturar todos os Pokémon do jogo. Porque senão demora muito a série. E é legal sempre estar fazendo séries novas, né? Mas, é um bom Pokémon, galera. É um bom Pokémon e num nível já muito interessante. Se eu fosse vocês, eu pegaria. Eu realmente acabei não pegando por vacilo meu mesmo. Senão, com certeza, era pra estar utilizando ele. Agora eu vou colocar o Weapon aqui. E... Bom, até agora é que tá promissora, né? Eu acho, pelo menos. Tá bem promissora, tá bem interessante. Vamos ver como é que vai ser aí no futuro, né? Conforme a gente for encontrando os Pokémon. Até agora eu não peguei o Zubat. Mas fica tranquilo que eu ainda vou pegar. Eu tô querendo muito, muito, muito utilizar o Crobat, cara. Muito mesmo. O Crobat é sensacional. Vai ser incrível utilizar esse Pokémon. E os caras não finalizam o Togepi de jeito nenhum, né, mano? Pelo amor. Finaliza logo o Togepi. Pra poder entrar o Croconal. Porque essa duplinha aí, Clefable e o Wigglytuff é meio chato, mano. Claro que um Bite funciona bem até, né? Se bem que um Redbutt eu acho que funciona melhor. Mas... Se já tivesse os Tipo Faro, a gente tava lascado, galera. A gente tava bem lascado. Olha só, Tox. Que zica, mano. Caramba, agora a gente tá muito lascadão aqui, hein? Rapaz, olha isso, mano. Caramba, calma aí. Muita calma nessa hora. Tá, é a vez do Bellsprout. Então, na vez do Bellsprout, a gente vai utilizar um item aqui. Senão, realmente, vai complicar a nossa vida. Vou utilizar um Antídoto no Croconal. E com o Croconal, eu vou até mandar um... Ah, esfengue não. Vou de Redbutt mesmo pra já finalizar a Clefable ali. Aí é bom que até o Bellsprout vai ganhar uns... Uns níveis, né? Por garantia, eu já vou utilizar uma poçãozinha no Croconal aqui. E vou sentar o Redbutt na Clefable. Boa, mano. É isso aí. Level 27. Ou nível 27. Tanto faz, não muda nada. Vamos lá. Redbutt na Weekly Turf. Mais um Redbuttzinho. E voalá. Tá lá, galera. Finalizamos aí essa duplinha, hein? Foi tenso, foi tenso. Foi mole, não, mano. Tomar muito cuidado. Aqui tem Pidioto. Ai, falei. Muito Pidioto nesse lugar aqui, pra quem quiser o seu Pidiot. E chegamos na Cidade Iris. Caramba, mas como é que é o nome original dessa cidade? Não é Ecrutique, não? Ou é Ecrutique? Eu acho que é Ecrutique, não é? Porque a cidade do Bugsy é a Azalea. A cidade do coisa é Violet City. Acho que aqui é Ecrutique. Nossa, Ecrutique ficou traduzido como Iris. Caramba, que doideira. Bom, fato é que quem está aqui diante de nós é nada mais nada menos que o Bill, que a gente encontrou na nossa última série em Firehatch. E ele está dizendo que ele inventou o sistema de transferência de Pokémon, mas não o desenvolvi sozinho. Por exemplo, conhece a região de Hoenn? Ali vive uma garota chamada Lanette. Quem lembra da Lanette, galera? A Lanette, ela vai aparecer quando a gente for pro próximo jogo, que é o Emerald, né, mano? Então, olha que interessante. Ela também melhorou o sistema de armazenamento e fez muito mais fácil de utilizá-lo. Graças à colaboração de companheiros espalhados por todo mundo, os sistemas de transferência e armazenamento foram se aperfeiçoando. Ou, já está na hora de voltar para a cidade de Golden Root. Meus parentes estão preocupados comigo. Até outra hora. Cara, você inventou o sistema de transferência de Pokémon, que é um negócio super complexo. E não tem um celular pra mandar uma mensaginha pra sua casa, mano. Meu Deus do céu. Esse é o Bill, cara. Esse é o Bill. E é o seguinte, galera. Aqui em Ecrutique, mano, que eu vou chamar de Ecrutique, que pra mim é mais fácil. Já não dá pra pegar o Surf por aqui. Vamos ver se já está liberado o Surf aqui. Já está liberado, galera. A gente entra aqui. Vai ter uma Kimono Girl sendo ameaçada, oprimida por esse Rocket vagabundão que está até dançando ali. E a gente vai chegar junto e vai derrotá-lo. Tudo isso, claro, pra ganhar o que eu falei pra vocês. O Surf, que vai ser muito importante. É muito bom pegar o Surf agora. Eu, olha, eu perdi a conta do número de vezes que eu joguei aqui o Heart Gold ou o Soul Silver. Passei por Ecrutique e esqueci de pegar o Surf. E quando cheguei lá na cidade de... Caraca, mano. Esqueci, velho. É a cidade da Jasmine. Eu tive que voltar pra cá. Brincadeira? Pra pegar? Meu Deus do céu. Realmente foram muitas vezes. E olha só o Tickle, mano. O que ele faz? O usuário faz o adversário rir, reduzindo seu ataque e defesa. Ó, é interessante. Mas fica pra próxima. Mas realmente é bem interessante isso daqui. Bom, enfim. Eu não sou um do tipo vilão. Agora o que faço? Não deveria estar perdendo tempo aqui. Estamos no meio de uma missão importante. Se me pegam, eu passarei o resto dos meus dias descascando batatas. Melhor não perder mais tempo. Ok, né? Aí aqui, ó. Desculpe-me. Vosso nome é Gold, certo? Tem sido um magnífico combate. Vossa destreza me surpreende para treinar Pokémon com ternura e dureza ao mesmo tempo. É admirável. Sem dúvida você é uma pessoa em... Até perdi a palavra ali. Hihihi. Esquece esse último. Estava pensando em voz alta. Ah, então ela foi uma frase de zoeira. Ela zoou comigo ali. Fantástico! Mesmo pela sua idade você demonstrou que não se acovarda facilmente. Tome isso como uma amostra de agradecimento. HM03, o Surf. E é isso aí. Inclusive, guys. Inclusive. Apesar, como eu sempre falo, de não gostar de fazer isso. Eu não vejo motivo, razão ou circunstância para já não ensinarmos o Surf para o nosso Croconal. Por que eu não gosto de fazer isso? Porque o Croconal eu vou treinar ele como um Pokémon físico, né galera? Mas, vale a pena a gente ensinar o Surf para ele? Pode ensinar tranquilo. E a gente vai usar por um bom tempo mesmo. E vai nos ajudar. Queira ou não queira, vai nos ajudar bastante. Agora, antes do ginásio estar liberado, é claro que a gente vai ter que entrar aqui na Burned Tower. Ou na Torre Queimada, né? E aqui vai ter muitas coisas legais. Como, por exemplo, os cães lendários ali embaixo. O primeiro encontro com o Eusine. Vamos ver o diálogo dele. Cara, acho que você está vendo ele ali, né? Não é possível que você não esteja vendo. Mas, realmente o que você falou, Eusine, é verdade. Ele foge num piscar de olhos mesmo. Ele é bem desse nível. E olha quem está aqui. Um outro personagem, o Mori. Ele é o líder, tá? O líder de ginásio da cidade, Iris. Já que meu bom amigo Eusine tem vindo em busca de Suikune, eu decidi vir com ele e estudar essa torre. Circula uma antiga lenda pela cidade de Ecrotic que descreve Suikune, Entei e Raikou como Pokémon lendários. Como líder de ginásio da cidade, é meu dever averiguar mais coisas sobre esse tema. Olha que legal. E olha só, pra fechar, né? Lógico, Silvão do Amassa tá aí. Ou é você? Você acha que só vir até aqui para capturar Pokémon lendário? Você tá demonstrando o que vale? Você não é mais do que um sonhador. Pokémon lendário será só para mim, porque jurei que seria o melhor treinador de todos os tempos. Você terá que contentar-se em ficar à altura da equipe Rocket. Tá bom, Silvão. Tá bom. Então vamos ver se é isso mesmo numa batalha, né? Agora ele tá com quatro Pokémon. Não sei se ele já tava na última vez que nos encontramos. Mas eu já posso mandar até um Astonish aqui. Nossa, ele usou um golpe chato para o Adedel para me travar aqui, mas sem problemas, né? A gente já deu um bom dano nele. Dois bons danos e adiós Gastly. Level 16, Eipo. Maravilha. Bayleaf. Vamos até mandar um 100 de ataque, se for possível. É, pelo visto vai ser meio impossível. O cara usou o Reflect, usou um Toxic. Realmente esse Bayleaf tá nervoso, cara. Tá nervoso. Vou mandar o Croconal, por que não? Ice Fang. Esqueci que ele tá com o Reflect ativo. Capaz que eu erro o Ice Fang em breve e isso me complica a vida. Não, ele tá só nos sínteses por enquanto. Agora já era, capotou. Magnemite. Eis aí o Pokémon que eu falei pra vocês. Que vocês me falaram, na verdade, né? Que a gente vai conseguir um... Ou pode conseguir uma Metal Coat. Com ele ou com a evolução dele. E o Zubat. Então ele também vai ter um Crobat. Olha só. Vamos ver qual Crobat vai ser o mais forte afinal, né? O meu ou o dele. Mas tranquilo. A batalhinha contra o Silver não tem tanta dificuldade assim. O que foi isso? Jamais poderia capturar um Pokémon lendário? Jamais poderei. Ou você poderá. Não sei. Enfim. A gente vai conseguir capturar sim, tá galera? Fica tranquilo. Não dá muito ouvidos pro Silvão não. Porque ele é muito... Muito se achador. Muito se achador é o melhor, né? Mas aí é só descer até aqui. Aí os cães lendários vão vazar. E a partir desse momento. Já será possível capturá-los. Não todos. O Suicune não. Porque o dele é uma quest mais específica. Mas o Entei e o Raikou. A gente vai poder encontrá-los esporadicamente pelo mapa. E é super recomendado que vocês capturem. Eles podem dar uma boa fortalecida na equipe de vocês, né? Vocês viram que interessante, galera? O cara tá há 10 anos procurando o Suicune. E pela primeira vez ele topou com o Suicune face a face. E a gente que não tá... Que não tem nem isso de idade. Aqueles caras, né? Tô zoando. A gente tem mais de 10 anos aqui, né? Ou pelo menos 10. Mas a gente já encontrou face a face um Suicune. Vai entender essas coisas, não é? E agora é o ginásio do Morty. Eu vou até tirar uma outra dúvida com relação à plataforma que a gente tá jogando. Porque na outra emulação vocês lembram que ficava... Tipo um quadradão assim no ginásio, né? E era até bom porque dava pra enxergar de certa forma. Mas vamos ver como é que tá aqui, né? Tá tudo muito bonito até o momento. Sem glitches. Ah, aqui tá corrigido também, tá vendo? Olha só. Aqui tá bem corrigido. Ou seja, realmente esse emulator aqui tá sensacional. Tá perfect até o momento. Não tenho do que reclamar. É claro, se tivesse uma opçãozinha pra dar uma aumentadinha na velocidade frequente. Tipo assim, eu aumentar um pouquinho ela no geral. Seria maravilhoso. Mas também não tem necessidade. Sendo que, que nem eu apertei um botão aqui, ó. Desativou a velocidade. Ativou a velocidade. E voa lá. Não tem erro, entendeu? Então eu vou deixar ativo nessas batalhas de capangas com essas senhorinhas. Porque a gente ganha um tempinho aqui e depois pode fazer a batalha tranquila contra o Mori, né? E é claro que o nosso Scyther com Pursuit vai arregaçar os Ghastlies aqui desse ginásio. Por enquanto, o One Hit Kill. Tá beautiful. Nossa. Ai, caraca. Ó, ó a merda. Olha a merda de simplesmente você utilizar o Fast Forward pra andar nesse lugar perigoso. Não é muito recomendado, não. Tá lá a Router também tomando o Hit Kill do Scyther. Scyther monstro. Isso é louco. Mito demais. E vamos, vamos treinar o Scythão, mano. Vamos treinar o Scythão que vai ser útil demais aqui o menino Scyther. Nossa, olha só. O negócio apaga realmente num nível absurdo, hein? Mas muito legal, hein, guys? Tô gostando demais. Por favor, não esqueça de deixar o like, de comentar no vídeo. Isso aumenta o engajamento. A gente tá recomeçando aqui no YouTube praticamente. No que diz respeito a séries de Pokémon. E se você encontrar alguém perdido por aí, se perguntando cadê o Stark, nunca mais fez vídeo, nunca mais apareceu. Diga para ele que nós estamos aqui no The Legend of Stark, rasantes nas séries de Pokémon. Tô com a pretensão de ter aqui nesse canal série de todos os jogos oficiais da franquia Pokémon em português. Olha, incrível, hein? Se a gente conseguir realizar isso daí, vai ser realmente um feito muito bacana. Vamos ver se vai ser possível, né? Acredito que sim. Até agora, estamos na segunda região e tá tudo certo, né? E vamos que vamos, mano. Gastrizão já Elvis. Halterzão já Elvis. Nossa, realmente um ginásio. Pra quem tem um Scyther aí com Pursuit, tá fácil, galera. Talvez você que começou com o tipo Grass vai ter um pouquinho de dificuldade, ou não. Porque quer ou não quer os Ghosts aqui, eles são tipo Poison também, né? Então, fica a dica aí. Tente capturar um Scyther se você estiver tendo muita dificuldade. Chegamos. Me alegro de que tenha vindo. Aqui na cidade Iris, os Pokémon são venerados já faz muito tempo. Caramba, vocês idolatram Pokémon aqui, mano? Contam que um Pokémon lendário aparecerá diante de um treinador de grande valia. Eu acredito na lenda. E desde que nasci, me treino aqui em segredo. E graças a isso, posso ver coisas que os demais não veem. Posso ver como serei eu o único que fará aparecer o Pokémon lendário. Acredito firmemente. E você? Me ajudará a seguir com o meu treinamento. Olha que interessante, galera. Coisas que passam batido quando a gente joga sem prestar atenção no diálogo. Existe uma lenda que um Pokémon lendário vai aparecer diante de um grande treinador. E o Mori acredita que ele é esse grande treinador. Ele não acha que somos nós. Ele acha apenas que a gente vai ajudar ele a chegar nesse sonho. Vocês sabiam disso, mano? Eu não sabia, velho. Pra mim é completamente novo. Olha, Mori, eu não duvido mesmo. Você é um grande treinador. Você é estiloso pra Dedéu. Você é um dos mais stylish aqui da região de Jotô. Então, vai na fé, mano. E eu também vou na minha fé aqui, velho. E bora, galera. Pursuit. Vamos ver se o Ghastly do Mori é diferenciado? Não. Continua tomando um One Hit Kill. Até porque, vocês sabem, né? O Ghastly, o Haunter, o Gengar tem um poderio muito astronômico. Mas, ao mesmo tempo, eles são um papelão pra caramba. Não aguentam muita coisa. Só porque eu falei, é claro, que esse Gengar vai aguentar. Também, terceira forma evolutiva. Level mais alto que eu. Se não aguentar, pode parar, né? Já me deu um dano muito bruto. Vamos ver quanto que vai arrancar o Pursuit. Beleza, arrancou metade da vida. Tá valendo demais. Já fez, inclusive, ele utilizar aí a consumir a Citrus Berry dele. Vou tentar mandar mais um Pursuit. Não vai dar, porque ele vai me finalizar aqui, né? Mas, fica tranquilo, porque tem um Croconal ainda com Bite. Ou seja, tá easy, mano. Mas, antes de mandar o Croconal, eu vou mandar o Aepon, cara. É, eu vou mandar o Aeponzão. Detone, Aepon! Será que vai conseguir? Vou mandar um 100 de ataque aqui, só de zoeira. Ó, mandou Mineluke, que beleza. Então, já segura essa poeira nos seus olhos vermelhos, Gengar. Fala a verdade, galera. O Gengar é um dos pokémons mais top de todos os tempos, cara. Eu sei, você pode não concordar com isso. Mas, eu acho o visual do Gengar fantástico, mano. Putz, ele é muito incrível, velho. Muito incrível. Na minha opinião. Deixa eu adiantar um pouquinho, porque, pelo amor, também tá lerdo demais. Olha, Sucker Punch, que imundo, hein? Esse é imundo, hein? Tentou o Hypnose, mandei outro 100 de ataque nele. Mandou o Hypnose em mim. Vamos ver se... Ah, Sucker Punch falhou, porque, dessa vez, eu não quis atacá-lo, né? Eu não fui bobo de querer atacar esse cara, que eu já provei do Sucker Punch. Não foi nada legal. Ele vai usar uma hiperpoção. Caramba, já tá usando hiperpoção no quarto de ginásio. Usou a Hypnose de novo. Eu vou voltar pro 100 de ataque. Não vou ficar arriscando tomar Sucker Punch. Porque o próximo eu estou muerto. Nossa, eu tirei completamente o Accuracy desse cara, galera. Mas é capaz que eu morra ainda. Vamos ver. Ó, o Astonish até que tá dando um... Nossa, a Astonish ficou forte, hein? Ficou bom pra caramba. Acho que a gente vai até sair vitorioso daqui, mano. Mesmo esquema. Deixa ele acordar. Manda o Astonish. Adios! É isso, mano. Aapon mito? Caraca, Aapon. Aí sim, mano. Você é mito, cara. Você é o cara. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E o cara veio de novo com... Nossa, que esse aqui tem Dream Eater. Esse aqui não brinca em serviço. Mas ficou fácil agora pro Croconal. Ficou fácil. Ou não. Meu Deus. Faz isso comigo não. Olha esses routers imundos aqui querendo roubar meus sonhos. Meu Deus. Ó, Extra Sensory. Nossa. Utilizou o Curse, velho. Caramba. Valeu, né? Beleza. Você vai ficar se lascando aí. Agora eu vou ter que trocar de novo. Só pra... Pra trollar. Pra ele não conseguir mandar o Dream Eater. E é isso, mano. Vou ficar só esperando aqui só. Hypnosis. Prepar... Nossa. Agora lascou. Porque todo mundo tem Dream Eater. Quer dizer, todo mundo tá dormindo aqui. Vamos lá. Vamos mandar o mais fraquinho, então. Ok. Putz. Lascou muito agora, hein? Rapaz. Que loucura, cara. Não posso perder esse router de jeito nenhum, galera. Isso é louco, mano. Meu Deus. Olha isso. Olha que porcaria, velho. Meu Deus. Acorda. Acorda, ô Croconal. Por favor. Não vai morrer pra esse cara, mano. Vai ser vergonhoso se a gente perder. E existe grandes chances disso acontecer, né, galera? Por quê? Porque o burro do treinador não prestou pra utilizar um wake up, mano. Utiliza um wake up nesse vagabundo aí e tá resolvido, velho. Né, não? Você tem? Tem. Tem um awakening aqui. Nossa, que tenso. Você é louco. Para com isso, mano. Ó, usou Curse e o Byte finalizou, né? Sorte. Sorte, sorte, sorte. Senão já é Elvis. Sorte nada, né? É que eu apelei mesmo com um awakening, com hiperpoção. Senão eu tava na bosta. Nossa, tem mais. Meu Deus. Meu Deus do céu. O que que é isso? Acho que agora a gente perdeu. Bonito mesmo, galera. Vamos ver. Só se o Byte destruísse, cara. Eu acho muito difícil. Ou não. Nossa, quase, galera. Quase. Meu Deus. Vai matar nós desse jeito. O que que eu faço? Só tenho poção. Não tenho nem hiperpoção mais. Eu acho que aqui é o fim da linha, mano. Sinceramente falando. Olha, usou hiperpoção. Vou mandar outro Byte. A não ser que dê crítico. Do contrário. Quase, mano. Quase, quase, quase. Aí o Curse matou nós. Brincadeira? Olha lá. Croconal é vítima de uma maldição. Realmente nos lascamos aqui, galera. Quem poderia esperar isso, né? Tava fácil. Tava com a vitória garantida já. Mas de boa, mano. Lembre-se disso. Você perdeu o quase milzão? Perdeu o quase milzão. É verdade. Mas você ganhou XP que ia demorar muito tempo pra você conseguir. Então não foi em vão. Foi muito, muito válido. Só tomar cuidado pra isso não acontecer de novo, né? Porque olha... Eu acho que até ali à direita deve ter mais uma batalha, né? Será que não? Deixa eu já ativar o modo Turbo que agora já passou dos limites aqui, né, mano? Agora eu já fiquei entristecido. Vai lá, Saiter. Ajuda nós. Beleza. Aquele Pursuit nervoso. Hypnosis. Meu Deus. Como é ruim esse negócio de Hypnosis. Mas ele tem Sucker Punch, então tá easy. Quando tenta Sucker Punch fica fácil pra gente, galera. Tá tranquilo mesmo. Ó, tipo agora, assim, né? Vamos lá. Lear. Nossa, dessa vez não. Putz, se eu tivesse mandado Pursuit, hein? Eu tinha finalizado esse cara. Que pena. Croconal. Sem brincadeira, hein, mano? Rebendo esse vagabundo. Beleza, boa. Level 28. É isso aí. Level 30 ele já vai se transformar no Ferali Lenda, então tá de boa. Ah, isso aqui começa aquela brincadeira, né? Aquela piadinha muito tenebrosinha. De Dream Eater. Dream Eater em geral. Chato pra burra essas coisas. Rapaz, tenso, galera. Agora eu tô achando tenso essas coisas aqui, hein, meu? O cara já usou uma maldição ali. Maldição que tá bem... Bem nervosa, por sinal. Vai acabar com o nosso Apo. Acabar com o nosso Apo mesmo. Vou ter que voltar pro Croconal. Nossa, como eu vou perder de novo nesse ginásio miserável. Nossa! Meu Deus, que dano bruto! Como você é canalha, meu irmão? Na moral, hein? Toma, então, otarião. Aê, acabou! Como assim acabou já? Ô, louco, galera. Já acabou, mano. Achei que ia ter mais um ainda. Nunca pensei que perderia. Sim, lutava ao 100%. Cara, mas você venceu. Quer dizer, você perdeu, mas venceu também. Você é um mitão. Mas você possui algo mais que força. De acordo, você ganhou essa insígnia. Insígnia Névoa de Morty. Quer dizer, não é que é Névoa de Morty. É que ele te deu a insígnia, entendeu, né? Com a insígnia de névoa, você pode ter até Pokémon Névoa 50. E também pode utilizar o Surf. E tem mais. A TM30, o Shadow Ball. Belíssimo o TM, né, galera? Belíssimo, belíssimo, belíssimo. A bola sombra. Mano, olha esse ginásio. E o mais bizarro é isso aqui, ó. Quer ver? Caramba, cai aí, pô. Isso aqui, você cai, mano. Quer dizer, você não cai, você é teleportado. Você é levado por uma força misteriosa até o início do ginásio. É coisa de maluco, velho. Mas é isso, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi tenso, perdemos. Utilizando o item e tudo, a gente perdeu. Olha como é que são as coisas, né? Mas tamo aí, mano. Vamos com tudo. Muito obrigado por todo o apoio. Se cuidem. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto